Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dizer, entra no meu carro, na estrada de Santos você vai me conhecer. Bonantino é igual o cambaleão verde, ela nem sabe, o cambaleão, ele, ele fica, ele fica verde, ele fica preto, é, dos matos, ele modifica, você vê ele, ele é verdinho, de repente ele fica vermelho, de repente ele fica preto, não, isso é o original do vídeo. Cantor não sou porque Roberto Carlos tá na frente, eu não quero derrubar ele, não quero derrubar só o Roberto, porque Roberto só tem aquela posição dele, Brantino tem a posição de Daí José, Nelson Nett, meu amor quando me beija, Angela Maria, aqui meu amor está lendo, vejo o mundo a revirar, vejo o céu aqui na terra, vejo a terra lá no mar. desço aqui de noite, qualquer hora, tem caminho, não sai lá naquela, é uma coisa fora de cérebro, mas eu faço. desço aqui, não é esporte não, é porque eu gosto de fazer, não é fazer mais do que o outro não, é porque eu gosto de fazer, está dentro da minha vida aí. Tem hora que eu penso, não, mas deixa eu gosto assim. ninguém tinha. Você compra aqui, compra cá, pra que comprar cá? O charme de bicicleta é charme, carro não é não. Você vê que a gente quer ver uma garota, de carro ela não viajante, vai ficar passando pra lá e pra cá, só se ela entrar dentro do carro. Essa menina gostava de mim, diz ela que eu era bonita, não sei agora, agora ela não gosta não, diz que eu tenho, é velho, setenta anos tem que ir pro asilo, falei, tchau menino, velhice não me, janeiro não me entrapalha, levando a vida no arango. Queria, não dizia me procurar, não dizia me iludir, nem deixar eu apaixonar, evitar este amor, é muito mal. E o avião? Eu nunca acreditava na minha vida que um avião comportasse sessenta pessoas, não acreditava não. Mas esse dia que eu fui lá ver, por incrível, por incrível, tava chovendo, menino. Aí, saiu um avião. Saiu. Ó, sessenta e seis pessoas. Eu vi, eu olhei, escadinho, mala, guarda-chuva, tava chovendo, aquela turma criança, tudo, tudo lá. Se falou, aí eu tô de, na capa, olhando, fiquei lá na pista, chovendo aí, rapidinho, com a TV. Aí, na hora que deu sinal. Um zoeira danada, ele liga, o piloto liga aéreo, um lado, varreu a água todinha, depois passou pra outra. Limpou. Aquela zoeira. Depois... Mas ele tava amarrado embaixo, né? O moço foi lá, desamarrou o avião pra ele sair. Aí, saiu de fora, de ré, chegou lá, pegou a pista, rodou, tô olhando, chegou lá, pegou, veio. Pra sair, né? Neguinho pisa no arranque, deu um pulinho, igual um sapinho. Pulou, ele firma na direção. Aí, fez verão, quando pegou o nível, se mandou. Falei, é, dá, dá. Rapidinho veio outro, menino. Meia quatro. Minha nossa senhora, veio outro. Tiu, parou lá. Ih, contei. Aí, ó, não precisa ver mais, né? Aí, o que que acontece? A direção do piloto é qual, menino? Fala. Ah, você não pode falar. Só eu. Ah, não vou falar, senão eu ensino os aviadores. Eu sei como é a direção. Senão ele vai ser aviador. Olha lá, JJB, João José Brilhantino. NSB, Norma de Souza Brilhantino. SSB, Selma de Souza Brilhantino. Aquele T. J. J. Jurema de Souza Brilhantino. 29 de nove de 1996. Não pergunta mais não, que não me interessa, hein? Não me interessa saber que você ainda pensa em mim. Não me interessa, não, não me interessa. De cada passo de passo eu vejo nascer. A distância daquele amor que tu é. Oito filhos. Dezesseis netos. Tudo grande. Daqui uns dias tem até bisnetos. É assim, moças assim, as netas lá em Nova Goste. Lá na posse. A Sueli. Tem lá em Curitiba. Aline. E ela deve ter até casado, porra. E Brilhantino tá aqui. A vida traz sempre pra gente uma nova lição. A lição aprendi, então decidi, deixe de amor esquecer. Não me interessa saber que você ainda pensa em mim. Não me interessa, não, não me interessa. Ah, Norma de Souza Brilhantino. Vai pegar detalhes? Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. As três garotas de Copacabana. Aí. Você tem essa? Norma que fez ali. Selma. Que você pagou uma Guaraná. E achou aí. Três garotas. Elas são bandidas, né? Olha o que que elas arrumam aí, menina. Você que nunca viu. Isso aí desde criança eu fazia. Nas matas que eu andava, trepava na água. Às vezes era cipó. Essa que é a ginástica que eu quero ver que eles vêm fazer. Quase, hein? Quase, hein? Aí eu vou. Chega aí. Esse é meu chuveiro. Escorredor de macarrão eu que fiz, né? Eu tinha um escorredor de macarrão aqui legal. Mas me roubaram ele. Nunca eu compro igual. Não tem. É fininho. Você fazia papa, relava o milho. Só saiu o líquido, aquele pózinho que tá vizinho. Esses outros você vai coar. No pano é ruim. O dia vai passando, a tarde vem. Pela noite eu espero. Não posso controlar minhas vontades e sair correndo agora. O canso que me faz perder a cama. O pensamento continua. Muitas vezes ela vem olhar a rua. Eu quase não posso ter água morna. Que eslizar no corpo dela. Em gotas coloridas pela luz. Que vem do vidro da janela. Como é que eu vim morar aqui? Eu vim parar nessa maravilhosa. Comprei. Morei lá embaixo naquela casa. Eles invejaram. Mandou a polícia derrubar um policial. Eu deixei. Que casa a gente faz 500. Aí rastei meus trenzinhos e joguei lá embaixo na outra pedra. Sei lá. Dali. Fiz esse tornado. Tem mais inveja. Mandou quebrado. Deu oito tiros. Que era mesmo. Aí eu encostei minha outra lá. Falei. Encostei minha outra assim. Só pra dar. Desviando. Quebrado. Aí eu falei. Ó. Quando eu morar minha outra. Ninguém vai tirar mais. Aí. Vim pra quê? Me der que me dirijo. De acordo. Como eu mereço. Né? Porque talvez eu não quero. Eu não queria estar nessa vida não. Eu queria ir. Mas ela puxa pra ali. Eu vou. A onda me joga pra lá. Eu vou. Aí eu puxo música. A onda me joga pra lá. Vou lá. A onda me joga pra cá. Opa. Eu fico feito um caranguejo. Na enchente da maré. Pois é. Sozinho. Eu estudo. Sozinho. Eu estudo tudo que dá. Silêncio. Tá? Eu vou estudando. O que vem. O que vem. Passada. Pega o passado. Joga. Tá bom. Tudo legal. Falou? E a solidão, Brantino? Como é que você apaga? Como é que você vive? Eu falei. Eu apago com as emoção mesmo. Você sabia dela? Tem solidão. Você joga as emoção em cima. Solidão nunca. Nunca tem vida. As emoção é uma coisa. A emoção que a gente passou por ali. Bacana. Tá bem. A emoção é uma coisa. A defesa da solidão. Esse que fala. Eu falo. Vocês são atados. Idade vai morrer. Você fala assim. Porque eu falo. Pô. 90 anos. Eu tô perto de morrer. É ruim. Idade. Não importa. O cara morre. Se tiver de morrer. Eu falo. Ele tem mais de 100 anos. Quer dizer. Branca. 100 anos. Não vai. Eu falo. Quem der eu vou para mil. Para mil anos. Não vou morrer também não. Enquanto existir esses. Não vou morrer. Aí fiz isso tudo. Aí tô aqui. E agora isso aqui tem 15 anos. Lá é 6 da 21. Falei aquele dia. Isso aí. 6 lá e 15 aqui. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar. O senhor tem paciência de esperar. Briantino vai viver. E daqui não vai sair. Daqui não me tira. Daqui ninguém me tira. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar. O senhor tem paciência de esperar. Briantino vai viver. E daqui não vai sair. Nunca teve amor. Não senti o calor de alguém. Oh. Não se sabe. Quero palavra carinho. Depois de tudo que eu vi. Não consigo esquecer. Ela me disse adeus. E se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio. Pra onde ela vai. Oh. Não se sabe. Quero palavra carinho. Depois de tudo que eu vi. Não consigo esquecer. Ela me disse adeus. E se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio. Pra onde ela vai. Oh. 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 Oh.